Nesta segunda-feira, 22 de outubro, a aeronave H1H 8703, representando todas as aeronaves H1H da Força Aérea Brasileira, realizou o último corte de motor, encerrando um ciclo que teve início em junho de 1967. Apelidado de Agazão ou Sapão, esta aeronave acumula centenas de missões de norte a sul do país. São mais de 50 anos de história, com atuação em todos os esquadrões operacionais da Força Aérea Brasileira. Durante sua vida útil na FAB, a aeronave realizou missões de busca e salvamento, evacuação, emprego armado, ajuda humanitária, dentre outras atividades. Segundo o operador mais veterano, a aeronave traz recordações. Fizemos muitas missões, boas, missões difíceis, missões que salvamos muitas vidas. O que me leva é a satisfação de ter contribuído um pouquinho com muitas pessoas que hoje encontram e agradecem a gente ter salvado. A cerimônia alusiva à despedida do H1H ocorreu na Ala 5, em Campo Grande, e contou com a presença do comandante da Força Aérea Brasileira e de oficiais generais do alto comando. Todas as pessoas que foram salvas pelo H1H, certamente nunca vão esquecer. Como os resgates desses aviões que caíram, como as enchentes que se nós olharmos pela imprensa no passado, as pessoas ilhadas e ele trabalhando praticamente dia e noite resgatando gente, a gente vê que ele fez a história da Força Aérea. Simbolicamente, a aeronave multimissão passou o serviço para o helicóptero Black Hawk. Ao final, os pilotos e tripulantes de ontem e de hoje incorporaram-se à tropa para o desfile militar. Força Aérea Brasileira Asas que protegem o país Asas que protegem o país